A pessoa que eu vou me tornar em 5 anos é definida pelas pessoas que eu me relaciono hoje e pelos livros que eu leio hoje. É por isso que as pessoas que a gente se relaciona e que a gente gasta o nosso tempo é que vai definir o que fica na nossa cabeça e o que a gente vai estar aprendendo. Mas uma coisa que normalmente limita o nosso aprendizado é o fato de a gente achar que a gente já sabe tudo. A gente acredita que a gente já tem o conhecimento, que a gente já tem todas as respostas. Mas a verdade é que quando a gente se abre para aprender com as pessoas ao nosso redor, normalmente a gente percebe que é esse sentimento de já saber que faz a gente criticar a opinião dos outros. Que faz a gente se fechar na nossa própria opinião e impede a gente de aprender cada vez mais. E é por isso que julgar não traz nenhum benefício, mas observar sim, observar pode trazer muitos aprendizados. Se a gente estivesse mais focado em se desenvolver e evoluir, a gente não ia ter nem tempo e nem energia para julgar ou criticar o outro. E quando você está focado em se desenvolver, você se cerca de pessoas que vão questionar a sua forma de pensar, seus comportamentos, suas crenças limitantes. E isso te leva a novas dimensões de aprendizado, que você nunca tinha imaginado que você poderia chegar. E eu realmente acredito que muito melhor do que simplesmente saber, é você saber como aprender. Porque quando você sabe como aprender, isso se torna parte do seu mindset, isso se torna um hábito. Como você está levando a sua vida. Você começa a tirar aprendizados de todas as pessoas, de todas as situações que podem ensinar alguma coisa sobre a sociedade, sobre o mundo ou sobre a gente mesmo. Quando você percebe que você é apenas um aluno da vida, você para de querer fazer as pessoas verem o quão bom você é. Você começa a querer que as pessoas entendam o quão bom elas são, o quão importante elas são. Você aprende a empoderar e valorizar o outro. E é assim que a gente muda o mundo.